Eu quero falar agora de um caso de uma empresária de 27 anos que foi presa depois de atropelar outras duas mulheres após uma discussão em uma distribuidora de bebidas. Elas estavam lá enchendo a cara, aí de repente, ó, vejam só as imagens que chegaram pra nós. Diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, não é verdade? Então, acompanhe na tela do nosso programa essas imagens aí, ó. Aí encheram a cara de cachaça lá nessa distribuidora, aí começou, ah, o Japa é seu, não, fica com o Renan, não, eu quero ficar com o Japa, não, eu quero ficar com o Robinho. Aí começaram a confusão, aí depois dessa confusão toda, né, uma começou a brigar com a outra, aí uma pegou o carro e atropelou e matou uma das vítimas, e a outra ficou bastante ferida e foi levada para o hospital. Eu quero chamar agora a minha querida Rosane Ferraz, da TV Serra Dourada, que tem todos os detalhes dessa história pra nós. Mais uma vez, um imbecil ou uma imbecil que dirige o veículo embriagado, acaba tirando a vida de uma outra pessoa por conta de uma discussão banal. Rosane, bem-vinda ao nosso programa, TV Serra Dourada na tela do povo. Mas é, Marcão, desfecho trágico, sim, que envolve também aí o uso de bebida alcoólica. Eu estou aqui no cemitério de Goiânia, onde está sendo aí velado o corpo da Bárbara Angélica Barbosa, de 30 anos, que foi a mulher que foi atropelada e morreu na hora ali, em frente à distribuidora. Como você disse aí, foi uma discussão entre três mulheres, né? Nós temos as imagens que mostram aí, quando elas começam a discutir, uma delas sai, a outra permanece ali discutindo. Depois, essa outra volta, que é a Bárbara, a informação repassada à polícia, que ela teria jogado cerveja aí no cabelo da empresária, Muriele Alves Costa, de 27 anos, né? Na sequência, a gente percebe aí, pelas imagens, que depois de levar, então, esse copo de cerveja na cabeça, a empresária sai aí, tranquilamente, vai, pega o carro dela, retorna, né? A imagem mostra do outro lado da rua, em frente à distribuidora, quando ela avança com o veículo aí, para cima da companheira da Bárbara. Primeiro, atropela a companheira da Bárbara, que é jogada para dentro de um açougue. Em seguida, segundo aí foi relatado à polícia, a empresária dá ré no veículo e atropela a Bárbara Angélica Barbosa, que não resistiu e morreu ali mesmo. A informação era que ela foi imprensada ali pela empresária, com o carro, contra uma mureta, viu? Ela não conseguiu, então, se livrar, morreu ali mesmo no local, né? Um crime chocante, que a gente tem presenciado muita coisa, mas esse aí, envolvendo bebida alcoólica, discussão, ainda não se sabe ao certo o que teria motivado essa discussão entre essas mulheres. Elas já estariam ali desde a madrugada, bebendo, né? Essa companheira da pessoa que morreu foi levada para o hospital, já recebeu o auto, foi ouvida durante várias horas na polícia civil. A empresária Muriel Alves Costa continua presa. A previsão é que a audiência de custódia dela aconteça hoje, viu? O advogado aí da vítima, da família da vítima, torce e acredita que a justiça vai manter a prisão dela. Essas imagens estão registradas aí no momento em que tudo aconteceu. Mas antes também existem imagens que mostraram elas discutindo bem de perto, né? Mostravam que elas não estavam em si. Intelizmente, acabou nessa tragédia, viu? Eu volto com você. Obrigado, minha querida Rosane Ferraz, trazendo as informações. Aí é o local que é a distribuidora de bebidas. Você vai acompanhando que estavam as três, ó, muitas pessoas na distribuidora e tal. Aí, ó, ela vai pegar o carro lá na frente. A minha equipe maravilhosa já colocou, inclusive, até um círculo ali, ó, para que você possa observar. Ela pegou o carro, lá vem ela, ó, para cima das mulheres. E acaba atropelando as mesmas ali, matando uma, matando uma e ferindo a outra.